Qualificação profissional no setor de turismo. O Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, conta com uma modalidade específica para ajudar o setor a receber bem os turistas. E um dos focos é a Copa do Mundo. Garçom, auxiliar de cozinha e camareira estão entre os cursos ofertados. Se nós ficamos num hotel... Na hora da aula, todo mundo prestando atenção. Isso envolve todas as refeições principais. Os cursos do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec, na modalidade turismo, oferecem capacitação profissional para que trabalhadores do setor atendam os visitantes com qualidade. São 54 cursos para profissões como cozinheiro, garçom, recepcionista, camareira, além do ensino de idiomas. O Pronatec incentivou o estudo e ampliou bastante a procura. Ou seja, nós tínhamos em torno de duas a três turmas por ano. Hoje, nós estamos com em torno de oito turmas sendo executadas paralelamente. Então, houve um aumento significativo na procura. Cristiane tem 30 anos e está fazendo o curso para ser guia de turismo. Nas aulas, aprende sobre história, cultura, geografia, interpretação de mapas e até primeiros socorros. Cartografia, fundamentos da introdução, o turismo, como o turismo aconteceu e começou, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Você aprende postura, oratório, enfim, você vai aprender como lidar com as pessoas para que você possa orientar em suas viagens. A Cristiane já tem vários planos para depois que se formar. Eu espero, através desse curso, que eu possa abrir um novo leque em minha vida. O curso de técnico, não necessariamente em guia de turismo, ele te dá um espaço maior, ele te abre para o mercado. Então, eu quero associar, quando terminar esse curso, fazer uma faculdade de turismo. Os cursos são presenciais e gratuitos. Duram de quatro meses a um ano e meio e são oferecidos em instituições do Sistema S, como Senac, Senai, Sesc e Institutos Federais de Educação Profissional. Os estudantes recebem ajuda de custo para alimentação e transporte. O interessado deve ter 18 anos ou mais e, nessa fase do programa, morar em uma das 12 cidades-sede do Mundial, em torno ou em um dos destinos turísticos selecionados. Vai ser um legado, na verdade, que a Copa do Mundo vai deixar. Os cursos de qualificação, aqueles que passarem por eles, vão receber um certificado de conclusão de curso. É muito importante que eles permaneçam, que a gente continue esse programa, porque, à medida que a gente vai aumentando o número de pessoas profissionalizadas, a qualidade também vai se elevando. E para se inscrever nos cursos, basta procurar as secretarias municipais ou estaduais de turismo. Mais informações no site do Pronatec Copa ou pelo telefone 0800-606-8484.